Galera que me acompanha aqui no canal do YouTube, e aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Tudo certo? Estamos chegando aqui no canal Rodrigo Oliveira, vamos falar sobre mercado de transferências, e o vídeo de hoje apresenta Rafael Borré, atacante colombiano, de 28 anos, que nesse momento está atuando pelo Werder Brammen, mas que teve passagem recente pelo Eintracht Frankfurt, e que também se destacou no futebol sul-americano com a camisa do River Plate. Vamos falar a respeito disso, claro, depois da vinheta. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, comentar e compartilhar. Bom, pessoal, vamos falar então de Rafael Santos Borré, 28 anos, atacante colombiano, titular da seleção colombiana, com passagem marcante pelo River Plate, conquistando, inclusive, o título argentino e também a Copa Libertadores da América. Jogador que está, desde 2020, atuando no futebol 2021, né? 2020, 2021, ele está atuando no futebol da Europa, está atuando lá na Alemanha. Começou a sua passagem pelo futebol alemão pelo Eintracht Frankfurt, né? Ele acabou não chegando a um denominador comum de uma renovação de contrato com a equipe do River Plate, acabou saindo de graça para o time do Eintracht Frankfurt. Lá na Alemanha, o jogador acabou oscilando bastante, não teve uma sequência de jogos, mas ainda assim foi importante, né? Para conquistas da equipe de Frankfurt. Em 2023, 2024, o jogador acabou perdendo esse espaço, mesmo com as negociações feitas pelo Eintracht Frankfurt, né? Que vendeu o seu principal atacante, que era o Colomboane, que acabou indo para o Paris Saint-Germain. Mesmo assim, o Rafael Borré não estava nos planos da equipe alemã para seguir a temporada. O caminho foi emprestar ele para algum adversário da Liga Doméstica. E foi o que aconteceu, um empréstimo para a equipe do Werder Bremen, né? Ele chegou para substituir o Fulcro, que foi negociado com a equipe do Borussia Dortmund. O começo de temporada não foi bom, não, para o Rafael Borré. Ele acabou oscilando, né? Perdendo também essa condição de titular, Mas, com algumas lesões que teve o elenco do Werder Bremen, a partir de outubro, outubro, novembro, o Rafael Borré acabou sendo titular no time do Werder Bremen. E, inclusive, somando até aqui quatro gols na temporada. O que é pouco para o centroavante, que encheu os olhos do futebol sul-americano, na passagem dele pela equipe do River Plate, né? Sendo protagonista nos principais títulos da equipe do River Plate. Mas, aconteceu dele não ter se adaptado 100% ao futebol alemão e também ao futebol europeu. Nesses últimos dias, surgiu o interesse do Internacional em repatriar esse jogador, em trazer esse jogador de volta para a América do Sul. O Eintracht Frankfurt não tem o jogador nos planos. Já cogita negociar ele. Tentou negociar ele já na janela da metade do ano, da metade de 2023, janela de abertura de temporada. Nenhum time acabou se interessando pelo jogador e nos moldes que o clube alemão queria que fossem pagos, né? Os valores pelos direitos econômicos do jogador. Dito isso, nessa reta final de dezembro, surgiu o interesse de dois clubes brasileiros. Um deles, o Internacional, que veio forte para contratar o Rafael Borré, e outro, o Atlético Mineiro. Segundo algumas informações que foram apuradas, o Atlético Mineiro teria sido mais um balão de ensaio. Teria sido apenas uma maneira de forçar o Internacional a, de vez, chegar aos valores que a equipe do Eintracht Frankfurt quer. Que são 5 milhões de euros pela totalidade dos direitos econômicos do jogador. Na Alemanha, no começo da semana, não se falava a respeito disso. O Eintracht Frankfurt aguardava uma proposta e dentro do contrato de empréstimo com a equipe do Werder Bremen havia, né, essa possibilidade de que se chegasse uma proposta para o jogador que agradasse o clube alemão, que agradasse ao Eintracht Frankfurt, que detém os direitos econômicos dele, ele poderia solicitar o retorno do jogador por empréstimo e logo esse jogador ser repassado para outra equipe. Na Alemanha, ninguém chegou aos valores pedidos pelo Eintracht Frankfurt. Aqui no Brasil, o Internacional chegou na pedida inicial do Eintracht Frankfurt. Mas as negociações, elas vão se arrastar porque um jogador desse, né, não se contrata da noite para o dia, não se contrata com três ou quatro trocas de mensagem no WhatsApp. Primeiro, você tem as pontas que você precisa organizar todas elas. A primeira ponta é o Eintracht Frankfurt. Precisava convencer os alemães de que era necessário, né, chegar nos valores que os alemães queriam. O Internacional chegou na pedida inicial do Eintracht Frankfurt. Bueno, a partir daí o Inter teria que chegar nos valores solicitados pelo jogador e pelo seu staff. E aí, às vezes, é que a negociação acaba travando. Parece que a pedida do Rafael Borré foi atendida pelo Internacional. O que estava pegando eram as comissões dos agentes. Porque um jogador que vem do futebol europeu, ele não tem agente direto aqui no Brasil. Ele tem alguns representantes, o escritório na Europa, que é quem agencia o jogador. E aí tem, né, os braços desse escritório em várias localidades da América do Sul ou em várias localidades do mundo. Mas os principais mercados do Rafael Borré é a Europa, é MLS e é aqui a América do Sul. Na América do Sul e no Brasil, o André Cury é o principal representante dele. E o André Cury já sinalizou de forma positiva que o negócio está andando, que o negócio está se aproximando de um desfecho. Existe a possibilidade desse negócio não acontecer? Claro que existe essa possibilidade do negócio não acontecer, porque está se tratando de um negócio complexo. É um negócio complexo porque você tem o convencimento ao clube detentor dos direitos dele e também ao clube onde ele está emprestado. O Werder Brammen assinou com ele o contrato de um ano. De um ano, o contrato que começou em julho de 2023, indo até junho de 2024, em 2024, o contrato de empréstimo de uma temporada. O Werder Brammen tem o prazo até agora da abertura da janela para exercer esse direito de compra. Só que o Werder Brammen disse que não vai exercer esse direito de compra. Logo, o Eintracht Frankfurt, ao receber uma proposta interessante, uma proposta que chegue nos valores pedidos pelo jogador, o Eintracht Frankfurt pode solicitar o retorno do jogador e logo repassar ele para o clube que está desejando ele. Bom, fato é que o Internacional está muito forte nessa negociação. Se fala em um prazo de até as primeiras semanas de janeiro, porque é um negócio extremamente complexo e que não é um negócio que se faça da noite para o dia por conta do status que tem o Rafael Borré, principalmente aqui na América do Sul pela passagem que ele teve. Vale lembrar que o Grêmio tentou contratar ele, chegou a oferecer um milhão e meio de reais por mês para ele, mas acabou não conseguindo convencer o jogador a vir para o Brasil e ele acabou optando para ir para a Alemanha. Então tem essa circunstância aí que envolve esse convencimento de trazer o jogador novamente para a América do Sul. 28 anos não seria um jogador que teria uma venda futura para um mercado europeu, para até o mercado da MLS, já que a MLS tem mudado aí o seu instinto no mercado. Eles têm procurado mais jogadores jovens. É um jogador que seria uma peça-chave para esse elenco do técnico Eduardo Cudê e para esse elenco do Internacional, muito porque é um atacante complementar ao Enervalência. A gente sabe de toda a qualidade do Enervalência, mas o Enervalência não é um 9, ele não é um cara que vai fazer gols toda partida. Ele é um cara que entrega gols, ele faz gols, mas ele precisa de uma companhia ao lado dele. Toda vez que ele teve uma companhia, teve alguém para dialogar, o futebol dele acabou crescendo. Mesmo ele, em alguns momentos, jogando isolado no ataque, com o Eduardo Cudê, ele conseguiu entregar aquilo que se espera de um atacante como o Enervalência. E aí seria um ataque extremamente respeitado, não só no Brasil, mas também na América do Sul. É bom lembrar que o Palmeiras também já chegou a procurar o Rafael Borré na metade do ano, no final da temporada, mas o jogador acabou preferindo ficar mais um tempo na Europa. Não se sabe se ele quer permanecer na Europa ou se ele gostou do que ele ouviu do Internacional. Algumas fontes dizem que o que ele ouviu do Internacional, ele acabou gostando bastante do interesse, da insistência do Inter em contar com o jogador. A gente sabe que quando há essa insistência de um clube em contar com o jogador, o jogador acaba se sentindo valorizado. E nesse momento, o Rafael Borré está em baixa na Europa. Quatro gols em um campeonato que tem uma média de gols bastante elevada, como é o campeonato alemão. Então, é uma média de gols baixas para um atacante do calibre do Rafael Borré. Que, sem dúvida nenhuma, se chegar aqui na América do Sul, ele vai conseguir, com os números de excelência, vai conseguir, sim, ser o grande artilheiro que ele já foi com a camisa da equipe do River Plate. Como é uma grande contratação, é um grande jogador, é um jogador que, enfim, enche o aeroporto, como gostam de dizer os torcedores do Internacional, esse jogador não vai ser contratado da noite para o dia. Então, já são aí duas, pelo menos duas semanas de contrato, de negociações que estão, né, as claras, na realidade, que estão aí no noticiário. Mas essa negociação, ela já vem há bastante tempo acontecendo. O Inter também sondou o halário, o halário que é reserva do Eintracht Frankfurt, mas até o momento acabou não chegando num consenso em relação ao halário. O fato é que essa negociação, a tendência é que ela se arraste por um bom tempo, e isso porque tem aí várias pontas que elas precisam juntas, né, elas precisam se unir para que esse negócio aconteça. Não esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações, clicando no sino, deixar o like, curtir, comentar e compartilhar. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!